Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge. Estou aqui para conversar com vocês sempre sobre alguns pontos My Big Toe, de interesse, que possam ser úteis. E eu queria comentar com vocês hoje sobre o que é Avatar, ok? Aparentemente simples, mas eu estou querendo explicar um pouco mais a respeito do conceito My Big Toe, ok? Mesmo porque tem um contexto próprio para isso, apesar da palavra já ser conhecida. Então, uma parte só de raiz da questão do Avatar é uma palavra que, se eu não estou enganado, ela vem da antiga cultura, relacionada à antiga cultura indiana, filosofia, religião. É aquela situação onde um Deus, para interagir com as pessoas na Terra, são incorporados em uma pessoa, em um ser humano. Então, assim, o Avatar era, na época, o conceito de ter alguém de fora, um Deus, sendo incorporado para participar, interagir aqui na realidade humana e mortal, ok? Então, isso é a origem da palavra, ok? Só que isso passou a ser incorporado aí recentemente, muito mais recentemente, não tanto, mas em relação à cultura indiana bastante, que é a questão dos videogames, dos personagens de videogame, que são chamados de Avatar. O Avatar é o que te representa, o jogador é você, o Avatar é o que te representa no jogo. Você está no comando, no teclado, no joystick, seja no que for, e você está movimentando, tomando decisões por ele, fazendo ele ir para cá e para lá, lutar, vencer, perder, morrer, viver, experimentar, trocar. Então, assim, o Avatar é hoje, atualmente, em geral, para essa parte mais tecnológica, é o personagem que representa o ser humano que está por trás dos comandos, dentro do jogo. Representa esse ser humano dentro do jogo. Então, é nesse conceito que o Avatar mais moderno acaba entrando aí na brincadeira, na conversa. E a gente tem também, em alguns filmes, a gente consegue ver isso através de alguns filmes, um exemplo deles é o Matrix, que se trata de uma simulação, o Matrix se trata de uma simulação, e existem personagens reais, supostamente de corpo físico, mas que estão por trás, conectados através de sistemas, computadores e de programas, a uma realidade imersiva, na qual eles têm um Avatar similar a eles, que personifica algum personagem dentro daquela história da simulação ali representada. Outro filme interessante que demonstra bem isso, também essa questão do Avatar, é o próprio filme Avatar, aquele que tem aquelas criaturas da floresta, naquele planeta muito bonito, com aquelas criaturas azuis. Os cientistas, para entrar em contato com aquelas criaturas que vivem em uma atmosfera, inclusive, diferente da deles, e para não assustá-los, resolvem criar um corpo e similar ao daqueles seres, conectam com uma máquina que transfere e controla aquele Avatar a partir da consciência de um humano, que é um dos personagens do filme. Aliás, na representação do filme, ele é um ser que tem uma deficiência, não move as pernas, anda em cadeira de rodas, e ele, quando está lá deitado na máquina, a sua consciência se conecta com o corpo do Avatar, que é o personagem extraterrestre que vai representar ele dentro da cultura extraterrestre, para ele poder interagir. Então, esse Avatar, ele entra, a sua consciência entra no Avatar e comanda como se ali estivesse presente, também de uma forma imersiva. Então, são dois filmes interessantes que ajudam a trazer bem esse conceito do que é o Avatar. dentro do conceito de uma simulação, pela tecnologia moderna dos videogames, e também através dos filmes. Então, isso é um conceito de Avatar. A consciência está se manifestando através de um corpo, de um personagem, de um veículo, de um vasilhame, que o representa dentro daquela realidade. Então, isso é um Avatar. Isso é um Avatar, é nessa perspectiva que o Tom Campbell usa essa questão do Avatar no My Big Toe, ok? Ele também usa isso como esta representação dentro da simulação, ok? Tem o que nós somos, consciência, e por que eu estou aproveitando para comentar isso agora, hoje eu fiz uma postagem, e ela acaba tendo uma circulação bastante alta, muitas pessoas curtem, que é aqueles modelinhos, né? Tem quatro modelinhos. O que é um físico, como um físico vê o ser, o ser humano, como alguém da biologia vê o ser humano, como um psicólogo vê o ser humano, e como o My Big Toe descreve o ser humano. Então, é um modelinho ali, apenas para dar uma noção, para dar uma ideia, né? Então, tem um pequeno boneco, que é o Avatar, que é você, que sou eu, né? Que está sendo comandado por uma consciência que eu simplesmente representei por um contorno em volta desse Avatar, desse boneco. E, obviamente, essa consciência está mergulhada num mar de consciência muito maior, onde habitam várias outras consciências, que é uma verdadeira internet de consciência, onde todas as consciências estão conectadas entre si, através da consciência fundamental que nos gera como consciência individuadas. Então, tem a consciência fundamental, a fonte, que gera a possibilidade das consciências individuadas, que passam a se plugar e comandar um Avatar, que é o corpo, o personagem, a cabeça, o cérebro, né? Dentro desse videogame imersivo desta realidade virtual, que continua sendo tão válida, ou mais, né? Porque agora você a entende, você entende a forma construtiva da realidade, mas não muda nada, ela não é construída de pequenas partículas, ela é construída de informação, e o mecanismo de funcionamento é esse. A consciência que nós somos é aquela que observa a gente, a gente vê que a gente pensa, a gente pode pensar, pensar a informação transitando na percepção da consciência que nós somos, né? E ela pode atuar, comandar os movimentos do nosso representante Avatar aqui, ok? E não existe distinção, é tudo uma coisa só, né? Agora, existe a distinção de, nós estamos distintos da consciência fundamental, de alguma forma, porque nos percebemos como indivíduos, e estamos podendo nos perceber através dos comandos deste corpo, deste boneco, deste personagem, deste Avatar, que nos representa aqui nesta realidade, ok? E a qual nós podemos perceber através dos mecanismos de percepção programados do Avatar, ok? Audição, visão, toque, olfato, podemos nos comunicar com a fala, podemos ter o pensamento, podemos nos comunicar uns com os outros, podemos interagir, né? Interação é a principal forma de atuação aqui, de oportunidade de aprendizado, mas esse é o mecanismo e isso é o Avatar. O Avatar é uma pequena parte de você, a qual você, como consciência, comanda. Não existe uma distinção, uma separação. É a gente que acaba se identificando através do ego, que é construído através das crenças, do medo, a gente vai construindo um ego, e esse ego aí acaba, através dessas crenças, ficando confuso e identificado extremamente com o corpo, esquecendo que é essa consciência, que é esse observador, que é quem está realmente no comando. Bom, então espero que essa explicação curta seja elucidativa e ajude a explicar para vocês um pouco das ideias de My Big Toe, ok? Se você é muito mais do que um corpo, né? Obviamente um corpo é algo temporário, é algo por um aprendizado, por uma vida de experiência, aqui um pacote de experiência, como diz o Tom, né? Mas você é muito mais do que isso. Então, fique atento, aprofunde-se em você mesmo, conheça-se, e foi por isso que eu fiz essa postagem, espero que esse vídeo ajude a aclarar. Bom dia para vocês, bom resto de fim de semana e bom resto de domingo.